Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Hobbs e a gente mais nada desse likezinho, se inscreve no canal, não custa nada de graça gente, ó, e deixa o like, não custa nada. Bom, estamos aqui, vamos continuar liberando o percurso de aço dos planetas, lembrando, tá, o percurso de aço dos inimigos são level 100 e mais, tá, e também a saúde, a escuridão e armadura, 250%, é complicado. E é mais complicado essa missão aqui, ó, Calisto, tá vendo, aqui em Júpiter, é uma missão de interceptação, sabe que é a missão de A, B, C, D, se tem uma conta sozinha isso aqui, não é fácil, então a gente vai apelar, apelar, ou apelar não, né, apelar para Cora, beleza, muito cedinho aqui, sabadão de frio em São Paulo, lembrando gente, eu volto com as lives, calma, calma que na segunda-feira estamos com a live aí, show, Cora Coralina, vamos lá, a gente vai usar aqui a teia dela, ela pode pôr duas teias, tá, a teia dela tem a opção de agarrar os inimigos, tá, a gente não vai focar muito no dano, a gente vai focar mais em controlar o local, tá, então pode ver que a teia dela aqui, ó, tem um raio de 14 metros e raio do agarrão 28 metros, acho que vai ser suficiente para a gente conseguir colocar duas teias no lugar lá específico e conseguir tomar conta do mapa, tá, e também estamos usando a dois se for preciso, tá, como é o mapa Corpus, aí que tá, vai vir no Lify também aqui, viu, espero que o Lify não atrapalhe muito a nossa missão, o que eu fiz aqui, gente, ó, eu coloquei aqui o alcance, tá vendo, eu foquei o alcance, ai, tô com o seu nariz, eu coloquei o alcance aqui, no máximo possível, 280%, a duração, 207%, tá, então acho que vai ser suficiente para isso, deixei o que, ó, coloquei o alcance aqui, ó, algo richer, o backstain também, ó, mais alcance, não é focado em força, build, aí vem duração também, duração, duração, energia, né, energia com o Prime Flow, um pouco mais de duração, aqui para gastar um pouco menos de energia e mais alcance, beleza, pode ver que é o build de alcance que eu fiz, show, o que a gente vai fazer aqui também, gente, ó, vou deixar aqui, vocês dão rapidinho uma pausa aqui, ó, tá, essa que é a minha célula, não vai ser muito eficiente lá, mas tudo bem, depois vocês dão uma pausa no vídeo, já no, já vai ser, acho que já dá para te matar também, hein, radiação corrosivo, vamos ver o que vai dar isso aqui, não tem riven, tá vendo, tá bem, montadinha, a Zal, eu vou com essa Zal aqui mesmo, ó, tô usando uma conexão com a Uana Huang, punho laca e um golpeador bala, beleza, um Nairu, também aqui, mas, um Nairu, meu, não, tá errado aqui, ó, vamos trocar por uma Madurai, nada bom, nada bom, bem que não vai ser muito eficiente, talvez, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou, se eu precisar de mana, eu vou usar aqui uma Zenuriki, porque o que acontece, na Zenuriki, eu tenho isso aqui, ó, deu um Void Dash, tá vendo? Pelo menos, já era um pouquinho de mana lá, pra gente, show, opa, deixa eu só arrumar aqui, meu cenário, tá aparecendo meu cenário todo aqui, né, vamos lá, quem sabe, vamos jogar assim, ó, beleza? Acho que vai ser o suficiente, gente, mais alguma coisa pra vocês, ah, deixa eu aproveitar também e mostrar aqui, ó, nosso operador, aqui, ó, vamos mostrar nosso operador aqui, que o pessoal sempre pede a dama, mas o seu operador tem o que, tá? No meu equipamento, gente, a gente tem o que? Eu uso a lente, né, opa, desculpa, o Arcane Magnus Vigor e o Magnus Isolamento, o Isolamento era Magnus Lockdown, tá? Por que que acontece? Quando eu dou Void Dash assim, ó, eu agarro os inimigos, tá vendo, ó, ao utilizar o Void Dash, dispara uma mina que agarra em até 10 inimigos dentro de 15 metros por 4 segundos, beleza? E aqui, ó, se eu tiver morrendo, o Vigor, o que ele faz? Ao sair da transferência mais treino de saúde, tá? Então, se eu tô entendo, eu saio e entro no Void Dash, eu passo essa energia pro meu Warframe, beleza? Demais, vamos pra fé, vamos aqui, navegação, vou ter que centralizar bem esse mapa aqui, tá, gente? Vamos aqui, ó, Calisto, beleza? Vamos lá, continuar a missão sozinha, aqui solo e bora jogar aqui agora. E aí, bebiteno? Deixa o like, deixa o like, que eu vou gostar. Gente, deixa o like no vídeo aí, vai, custa nada, é de graça, só apertar o dedinho ali. Alô, tchau, deixa o like, por favor. Deixa o like no vídeo, você tá até aqui, deixa o likezinho no vídeo, custa nada, é de graça. Beleza? Vamos lá. Gente, o que eu faço? Ó, eu tenho um 100 de energia, tá vendo? E posso pôr uma única teia aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá no ponto, vou botar o Void Dash aqui pra me apanhar, tá? Ó, usando o teno, pra tomar conta da área aqui, e vou pôr aqui no meio, ó, aqui, ó. Na verdade, eu vou trocar, deixa eu pôr isso aqui, Hum, não sei se é uma boa essa aqui, ó. Vou pôr, ah tá, aqui é o seguinte, vou pôr mais pra cá, e tem duas próximas, tem essa daqui, certo? E tem uma outra lá, e tem essa daqui, ó. Opa. Tá? Temos duas bem pertinho, tá vendo? Deixa aqui, fica em preso lá. Lá na frente? Vamos lá, ó. Vamos ver se eu consigo dar energia suficiente pra mim, ó. Eu tô dando, ó, tá vendo esse ciclo verde aqui, ó, é o Void Dash, ó. Ele gera energia, tá vendo? Ó lá, tá dando certo, ó. Tá com 200, tá sendo eficiente. Eu vou pôr mais pra cá, assim, ó. Pra quê? Pra tomar conta dessa aqui, tá? Enquanto eu vou na B. Eu não seria preciso, gente, tá, tomar conta da C. Vamos ver se eu já ia dar tempo. Tá? Eu não quero ir matar os inimigos. Pra quê? Pra eu não ficar gerando mais inimigos, né? Então, com a ideia, não é matar, é só controlar. Vamos lá. Só por aqui, ó. Vou dar Void Dash aqui de novo. Ó lá. Caraca, cacete, quanto. Puxa. Vamos lá. Joguei o 4 aqui de novo e vamos pro próximo. Meu, é muito suave com ela. E aqui já tem inimigo, ó. Deixa eu jogar o 2 esse cara aqui. Não sei quem é esse cara aqui. Nem quer ser forte. Uh, rapaz. Vou jogar o 2 aqui também. Só pra segurar o 1 daqui. Vamos usar a nossa núclea. Ele tá parado, né? O bicho é forte, hein? É, rapaz. Beleza. Não me encontro. Não me encontrei ainda não, né? Não. 40. Não foi dar tempo aí. Eu vou lá. O primeiro vou lá. Lando Void Dash. E vou garantir isso aqui primeiro, viu? E vou voltar aqui, ó. Não tem outro jeito. Como eu pus uma teia aqui, né? Parece que eu tomo conta das 4, né? Beleza. Deu, ó. Beleza. Volto lá, Void Dash, tá vendo? Nossa, mas tem um raio aqui, ó. Mas esse raio não é meu, não, viu? Não sei lá onde tá indo. Sei lá, coisa estranha. Ó, vem aqui. Void Dash, tá vendo? Ah, é do Tenno. Caramba. Olha que doida. Doida. Olha que doida. É o Tenno, rapaz. Olha só. Ué, estranho isso, ó. Olha lá. Sei lá, você tá colocando alguma coisa esquisita. Não é normal fazer isso, tá, gente? Olha isso. Vou vir aqui colocar o 4 de novo aqui. Beleza. Puxa. Olha só. Vou dar o... Olha lá. É o Void Dash, ó. Será que eles mudaram alguma coisa? Olha isso. Gosto desse mapa, tem alguma com proc. Olha, eu tô matando com o Tenno. Ó, vou pôr o 4 de novo aqui, ó. Ué, olha lá, tá vendo? As minas estão cederindo. Eu não sei se... Será que eles mudaram alguma coisa aqui? Tá diferente, gente, ó. E tá forte, hein? Negocinho ali, ó. Olha. Forte mais ou menos, né? Mas... Mas é interessante, ó. Olha lá. Se eu der mais Void Dash aqui, ó. Olha. Eu achei estranho. Olha, o que tá acontecendo aqui no mapa? Eu pensei que tivesse tomando dano. Olha, gente. Eu não usei nenhuma boletinha de mana, viu? Foi suficiente fazer isso aqui, ó. Vou jogar o 4 de novo aqui. Tá, ó. Foi porque lá no cantinho aqui, ó. Deixa eu cortar o T, que vocês verem aqui, ó. Viu não? Aqui no cantinho. Olha lá. Minha energia. 490, tá vendo? Ixi, mas eu esqueci. Eu esqueci desse pequeno detalhe. O acólito. Ai, acólito. Não! Não, você não. O Stalker não acredito. Meu, é impressionante. É bem pra gravar. Quem que vem pra atrapalhar? O Stalker. E eu não tô preparado pra matar ele. Por quê? Eu tô com a Cora. Ai, Cora. Vai ser o osso, hein? Stalker, vai embora. Vai, vai, vai embora. Por favor. O Stalker veio bem no ponto aqui, Stalker. Vai, vai, vai me matar. Porque eu não tenho, gente. Vai ser difícil até mesmo. Olha lá. Olha o que tá dando nele, não. Eu vou ficar fugindo dele. Ele ainda veio atrapalhar meu mapa aqui. Isso é peste. Você consegue ficar fugindo dele? Sempre? Olha, ele ainda tomou conta do meu ponto. Ah, maldito. Vou tomar um raio em você. Tá? Tá, filho. Mas é o seguinte. Se eu Stalker aqui, vou estar usando o Void Dash. Tá vendo? Não, ele agora tá aqui fazendo bagulho dele aí. Não dá. Ele botou a mãozinha, você corre. Eu não posso matar esse bicho aqui não, agora. E aí, você que eu faço isso? Vou ignorar ele. Nem sei quem você Stalker. Você fica aí. Vamos ver. Ele tá no meio aí, gente. Ele vai morrer de tédio. Eu não vou matar. Vamos ver como tá aqui. Ele pode matar os inimigos, né? Vamos ver se eu... Puxa aqui, ó. Joguei aqui. Esse cara é forte, hein? Olha, unidade ártica. Desímios. Outro aqui, fecha o saco. Puxa. Puxa. Onde você tá me puxando, gente? Pô, doido. Ai, ai. Calma, Stalker. Eu não fiz nada pra você. Me deixe em paz. Eu quero matar os caras aqui embaixo. Eu quero matar um certo conteúdo de bicho. Pra poder... Mas ele quer, que quer me atrapalhar. Meu, sempre, né? Sempre tem que ter esse bicho pra mim... Cadê o outro carinha aqui? Tujuguinha matando, meu Tujuguinha. Não. Cadê você, Tujuguinha? Tujuguinha sozinha aqui. É, rapaz. No aço, né, gente? Se você... Olha lá, ele recuperou a energia dele. Ah, peste. Stalker, você tá trabalhando meu vídeo, Stalker. Vai pra lá. Sai, peste. Maldito. Aí. Eu sabia que ia matar. Porque, meu... Deixa eu ficar quieto aqui, Stalker. Pronto. Já fez, ficou feliz, né? Já puleu meu vídeo. Já me matou. Vamos lá. Não tinha nenhum preparado pra isso, não. Ó, vai ter o 4 aqui, voltando ao vídeo. O que temos aqui? Vai, filha. Vale de falar aí. Outra rodada? Ah, não. Acabou. Ah, vambora. Tchau. Esse Toc veio só pra me matar mesmo. Não teve jeito, gente. Bom, lembrando, gente. A ideia desse vídeo aqui é só você passar de mapa, tá? Se for pra polifarmar, aqui, em defesa, acho meio chatinho. Subluência é melhor. Beleza? Deixa o likezinho no vídeo aqui. Depois que você tá o que você sentou. Eu achei interessante, gente. Esse Void Dash que... Ali naquele mapa, não lembro. Eu vou depois testar se fizer alguma alteração, tá? E aproveitando também que você ficou até aqui, né? Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que ainda apoiou no canal ali, ó. O André Sleisarenko, Belkite, Luan Anderson, JR, Fábio Romero, Paulo Gomes, André Costa, Big João Bravo, Gabriel Paiva Freitas, Luiz Antônio Palma e Lucas. Meu, André Sle... Nossa, Sleisarenko. 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 Nossa, minha dislexia arrebenta falar isso aí. É muita letra junto, meu. Ai, vamos lá. Agora vai. Apoiadores do canal, André Sleisarenko. Ah, eu acho que eu serei. Eu acho que é isso aí. Falou, pessoal. Até mais. Deixa o like do vídeo. Valeu.